Não, eles vão chegar, eles vão chegar junto, sai louco. Hã? E daí? Todo mundo arrota. A Carolina vai querer, hein? Vai que eu tô brigando com ela. Você está raud demais, deixando as bebês com sede. É mesmo, né família? Como é que pode? Eu vou beber água agora no seu quarto. Mano, como que bloqueia esse idiota aqui? Olha o que o cara falou aqui, mano, na minha live. Come ela em live, carro chefe. Vai tomar no seu cu, malandro. Cadê o respeito? Eu não tô valendo nada não, porra. Ele vai fazer uma live comendo tua mãe, ô filho da puta. Hoje quer que eu coma a mãe dele? Essa puta. É porque você não vai comer a mãe dele. Entendeu? Peguei a visão. Então tá bom. Mas se a mãe dele for boazinha? Você não vai comer do mesmo jeito. Vem cá, esse daqui é o meu ou é o seu? iPad. Hã? Esse daqui é o meu ou é o seu iPad? Esse aí é seu. Chapei. Chapei nada, cê é louco. Ah, cê começar a falar aqui, o couro come, rapaziada. O bagulho tá louco. Eu mesmo tô doido pra ir ali. Tô aqui no quarto escuro, porque se eu sair desse quarto, meu Brasil, filho. Ô, as mulher tão lá pelada. Pelada o quê? Olha lá embaixo. Pelada, tipo, sem roupa nenhuma? Nenhuma? Como assim? Eu tô falando sério. Como? Uma putaria. Tô falando sério. Eu ia perguntando a gente pra lá embaixo pra ver se tinha água, refrigerante. Aí a menina falou, ela disfarçou, falando que ela também tava procurando na chuva. Ou o cachorro que tá lá embaixo. Tá? Aham. Viadas, mas é tudo pelada. Pelada não tá. Tipo, tá de biquíni. Pelada. De biquíni. Pelada, peito pra fora. Você biscou por quê? Tá metendo louca. Ela tá metendo louca. Olha os caras do comentário. Documenta. Você já desceu com a live lá, já. Pra mostrar. Pra live, não pra mim, né? Mas, ó. Você sabe que eu ia descer assim, ó. Só com a live aberta assim, ó. E eu, ó. Ó. Eu fecho. Eu ia pegar uma bengala, velho, aqui. Ó. Gravando pra vocês, ó. Com os olhos fechados. Você é doido. Cadê o Gério? O Gério tá no quarto escuro, cara. Deixa eu ver. O Gério tá lá embaixo, eu acho. Tá, não. Não tá, não tá. Ele tava lá embaixo? Não sei, eu não vi. Eu tô te falando desse só. Desci, fui direto no frigobar. E nessa menina foi. Ela me viu que eu tava ali. Ela, oi. Cadê você, meu irmão? Ela, oi. Ela acordou. Peraí, é. Pelada. Ela não desce, não, não vai beber, não. E pelada. Aí eu falei que eu tava aqui em cima, que eu tava procurando refrigerante. E essa menina? Ela falou que também não... Que ela também tava procurando e que acabou. Acabou desde cedo. Eles foram incapazes de comprar uma água. Já dá o papo neles aqui. Vamos cobrar ali ao vivo? Fala, toma uma vergonha na cara que eu compro uma água. Nada. Tu reclamou do gelo e vai fazer igual? Vou, cê, lógico. Peraí. Não, não fiz isso, não. Não, cê é louco. Uma água não vai ter que comprar, eu tô com a sede da porra, né? Eu também, eu tô com a coca... Toma. Não vai ficar no quarto escuro? Toma um pouquinho de capa. Não gosto se a coca veio aqui, a coca veio. É, zero. Não gosto. Tem que ter açúcar. A coca tem que ser boa. É, a coca com açúcar. Mano, eu vou tomar, que eu não tô tomando, né, família? A coca. Ah, mamão, mas você tá tomando Red Bull. Foda-se. Mas a coca eu não tô tomando. Não é, família? Dia 5 eu já vou voltar pra academia pro meu foco, entendeu? Coro tá com o menor, meu cabelo tá ruim demais, mano. Olha, mano, pareceu cabelo de boneca, as ideias, família. Olha isso. Olha isso, o cabelo. Olha isso aqui, família. Papo reto, parece cabelo de boneca, ó. Ó. Cabelo ruim, morto, ó. Isso é doido. Meu braço. Tem algum baguizinho aí pra passar no cabelo, mozão? Tem? O baguiz tá louco. Opa, Chara, como é que tá? Como é que tá, Charinha? Minha prima. Perdi 500 hoje no Tigre e Mamão. E agora? Bota mais 500, cê louco. Vai recuperar. Ai, boca, que saudade sua, meu insetinho. Cara, ai, boca, cê é louco. Cê só fala mesmo, é aliado. Falou que encostar, cê é louco. Deixa no maior... O Instagram aqui fica assim? Aham. Ah, sim. Deixa no maior, cê é louco. O baguiz tá louco. Coxinha com cabelo. Fala, Malmas, vamos daquele salve-salve, Murilo. É isso, amanhã... É, Matheus Nascimento, é isso aí. Tem que pôr outro milhão. Família, o bagulho é o seguinte, eu vou... Vou tirar um descanso aqui, tá bom? O mamão tá cansado, eu tô cansado, família. Vamos não, então, comprar um refrigerante água. Ah, aqui não tem Zé Delivery? Mas faço, né? Eu peço daqui. É, vê, se tiver Zé Delivery, nós pede, senão nós vai buscar. Que também ninguém... Ninguém merece, né, família? Fica sem uma aguinha, cê é louco. Deixa no frigobar também. É, cê é louco, tô passando, não sei, tô no quarto escuro, família. Tamo passando necessidade aqui na mansão. Né, gata? Que isso, que isso, que isso? Que, 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 que foi? Algum foi. Que foi? Hã? Um formigão. Quem pegou? Dá aqui ela que eu vou morder ela, essa formiga. Pega essa formiga na mão aí que eu vou morder essa fila da puta. Ô, meu carregador, você tá atacando no carregador. Quase ideia. Como que pode a formiga te morder? Ô, boca, vem pra cá, aliado. Ô, boca, vem pra cá. Ô, boquinha. Cê é louco. Fala todo mundo te esperando aqui. Entraram ao vivo com o boca. Tudo. O bagulho vai ficar louco. 50 mil ao vivo. Boca de zero nine. Opa! Fala se não é ele. Que vida de patrão é essa que eu tô levando? Quem riu na nossa ida vai chorar na nossa volta. Ei, ô, boca. Fala pra mim quantas broderagens cê fez nesse finalzinho de ano. Broderagem não. Alguma coisinha cê fez, cê sabe, né? Aliado, que você me deu uma... Ó a minha nova aquisição. Ó a minha nova aquisição. Aqui eu comprei, viu? Aqui eu comprei, viu? Cara, todo dia cê compra um apartamento novo. Para a boca de mentir pra internet, cuzão. Ai, amigão, aqui, ó. Eita, roncaria da porra. Ô, e o conteúdo, boquinha, nada ainda, mano. Tá fazendo nada mesmo. Tá no quarto escuro. Tá. Tô de férias, né, cuzão? Tô de férias, né, cuzão? Viado, cê leva mó boi que esses moleques aí. Não tem como engravidar. Engravidar, senão cê tava cheio de filho, hein, mano? Como assim, bravo? Cê é ser bravo. Não, cê vai enganar quem? Seu amigo aqui, para com isso, né? Que broderagem, viado. O bagulho aqui tá ótimo. A broderagem da porra, viado. Pelo amor de Deus. Tá só em búzios, né, cuzão? Oxi, tô por aqui, aliado. Com carinho. Naquela velha luta. Cusão, a minha gata chegou aqui agora e falou que as mães tá tudo pelada lá embaixo, cuzão. Meu Deus do céu. O bagulho tá louco, tudo pelada. Ficou os peitos de fora, o couro comendo. O bagulho tá louco. Meu Deus, e o boca tá onde no quarto escuro? Viado, você tá aí trancadinho no quarto escuro. Aqui, ó, o quarto escuro. Aqui, ó. Falar pra você, não deixa nem eu sair do quarto aqui, ó. Me trancou, boi. Tranquei, boca. O bagulho tá louco. Tô de férias. Viado. Boi, se você tivesse aqui, você ia ver vários peitos. Ô, meu Deus, que benção. Vamos, grava aí, me manda, viado. Pô, que eu vou gravar ali. Vou falar pra Júlia gravar e te manda, cuzão. As mães lá embaixo, tudo siliconado, com os peitão de fora, o couro comendo, viado. E posso falar pra você... E tem uma pastizinha nessa casa aí, aliado. Tem uma pastizinha nessa casa. Aqui, ó, tem abacata. Você mandou um abacate aqui. Eu vou falar pra você. Se você vier, deixa eu mostrar aqui pra você. Acenda ali. Aqui tem quarto pra todo lado. Pode vir, aliado. Meu quarto tá reservado aí, cuzão. Tá, cuzão. Pode vir, cuzão. Acredita. Que roncaria do caralho. Irmão, você tá... Ô, você tá em Salvador, viado. Vou falar pra você. Fez um conteúdo de versículo. Não tem Salvador, mas não. Já sou de outros cantos. Irmão, tá foda, velho. Não tá soltando história. Não tá fazendo real. Eu tô em Maceió, já. Eu tô em Maceió. Não tô mais em Salvador, não. Você é louco, irmão. Ô, papo, é. Tá no Quartos Curve. Você é influenciador, pica. É pra você soltar vários vídeos aí, irmão. E aí, já era? Final de ano tá chegando logo. Como que mudou, caro? Isso é louco. A gente trabalhou o ano todo, viado. Fica postando história toda hora. Tá tonto? Ha, ha. Aqui, ó. Ó o que o pai tá. Ó o que o pai tá. Final de ano tá chegando logo aí. Eita, roncaria da porra. Eu não vou nem abrir essa maleta, né? Que você já sabe o procedimento. Tá com as pipoca aí? Tá com as pipoca aí dentro? Você já sabe o procedimento. Irmão, deixa eu mostrar aqui como que tá minha roncariazinha aqui. Deixa eu mostrar pra você aqui, meu leado. Dá uma analisadinha aqui. Dá uma analisadinha aqui como que tá a roncaria aqui. Eita, meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil. Calma, aliado, calma. Dá pra enxergar aí ou tá muito escurinho? Oxa, ali o mar. Ali o mar é pra ser minha. Aqui é o mar, meu brother. Ó lá embaixo ali, ó. Ali é o quê, mamão? Aqui embaixo, aqui o couro comendo. Olha ali, ó. Tá vendo? Festa, festa, festa pra tudo. Aqui é tudo nossa casa. Aqui é tudo nossa. É mentira que é tudo isso, senhor. É, caralho. Eita, de... É tudo pelado ali embaixo. Deixa eu ver se eu gravo alguma coisinha pra você. Ô! Olha lá, se não é ele lá, o Gélio lá, ó. Desceu agora. Tenta pegar alguma coisinha pra nós, mamão. Capturar. Captura alguma coisinha. Irmão, se eu descer ali, a live cai na hora. E meu Instagram vai lá pra Belo Horizonte, viu? Nossa Senhora. E o boquinha aqui no quarto escuro. Eu falei pra você, velho. Eu vou... Posso falar pra você? As metas perguntando. E o boquinha vai vir? O boquinha vai vir? Tá chato, mano, caralho. E o boquinha tá onde? Onde tá o boquinha? Quarto escuro. Boquinha, então é isso mesmo. Vou dar uma descansada. Falou, meu brother? Não, mamão. Fica com Deus. Tamo junto, velho. Com Deus. Deus abençoe. Falou, meu moleque. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu, rapaziada. Vou dar uma descansadinha. Um beijo e cheiro. Fiquei com Deus aí. Certo? Já sabe, né? Seguidores aí do Boca que tá na minha live já me seguem também, né? Pra não dar uma marquitadinha. Que isso, mulher? O que que você falou agora aqui? Ah, agora prontei o quê? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Formiga, gente. Muito coisa. E a grande, hein? Cadê? 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 Olha, família. Eu tô tomando essa. Olha, que perigo, hein? Que perigo. Tinha que ter umas baratas pra comer as formigas, né, mano? Não. Perigo aqui, viu? Então é isso, família. Vou nessa. Um beijo, me liga. Fiquei com Deus. Um beijo. Até amanhã. Amanhã tô por aí. Mata a formiga agora. Quando vai comer. Tchau. 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 Tchau.